O que é o Brasil? Os senhores velhadores vêm aqui, os safados passam na rua, dizem constitucional, tudo agora é constitucional. Não é federal, é constitucional, porque é totalidade. A gente diz que tudo agora não se pode, porque já tem uma lei federal, a gente não pode mais participar. É muito estranho, né? É bom, é muito estranho, certas pessoas que não sabem essa tribuna aqui do país. O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? 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 da aula. Ninguém está proibindo o vereador neguinho de fiscalizar nada. Ele pode ir lá na comissão de instalação ter acesso, pode requerer o que quiser ter acesso, diferentemente da administração anterior, que as portas eram fechadas para o vereador de Alconceira entrar, que a gente não podia ter acesso nem ao palacete, que a gente podia entrar com ação na justiça, ninguém tinha acesso a dinheiro e está tudo transparente. E o vereador neguinho está dizendo que não tem que transparência. Eu não tenho culpa assim como é preguiçoso. É a preguiça que está dominando o vereador neguinho. Fala para ele, não, o vereador é não ser fácil. Eu não tenho a palavra. Então, o que acontece? Fala na licitação e não peça a compra de qualquer processo. Agora, aquele, gozaria a todos. Faça um fato de comissão de instalação, aí é por isso. É não saber, é a lei. Talvez eu só entenda que quem tem mais. Precisa de aula de direito. Você está sobrando... Ela deve estar por você. Então, você é o que? É o nome, não. É por isso. Ela não vai falar, você vai dizer por isso. A palavra, você vai deixar eu falar. Eu não falei, não abri nem a boca. Não, não. Não, não. Você está com a positura dos dois. Não, não é. É por isso, Deus. Não, não. A votação de risco. Ah, por isso, Deus. Pedro não veio aqui fazer defesa de projeto e dizer que vai dar eu fui encargado, eu fui encargado, eu fui encargado, eu fui encargado. Presidente, eu não pedi a vossa excelência do seu presidente. E o presidente, eu falei, eu vou fazer isso, eu falei, eu falei, eu não vou falar pra porra. Aí vocês sabem, eu só vou falar, vocês sabem o filho? A presidência pega o paciente a outros parlamentares, que não estão fazendo a dor de atleta. Eu não quero fazer vocês. Está entendendo? De uma forma, o que a vinha coloca aqui, que o governador vem aqui, um pleite, coloca dois aviadores lá na comissão de administração, o prefeito se fosse dentro da lei, eu preferia também direito de colocar dois aviadores lá na administração. É uma pessoa que não pega, é como se diz, é por vice mesmo, é um nome que eu tenho para isso. Eu vou comentar, o vereador Leriquinho, um leia só o manual que eu quero falar, leia a Constituição Federal, a Estadual, leia a, eu estou aqui, não tem questão de ordem de discussão não, leia o regimento, é a passagem disso, leia a lei ordem, que quando quiser bater, tenha cuidado direito, leia a lei O que será o meu que será o meu Bom dia, o Mariano do Volta, a de Paula do Instituto, cadê Antônio aí? Antônio, o vereador da alegatura anterior, eu apresento um projeto de lei aqui, no mesmo, não no mesmo sentido, colocar dois alegadores, que nos processos de licitação viessem para a Câmara, cópia do processo de licitação. Não posso depender na licitação, tanto lei federal, como lei federal, e lei municipal ou não pode. Então, quem vai ao vereador devia fazer o meu vício, apresenta o projeto que os processos títulos de licitação possíveis de pagamento. Se tiver irregularidade, o vereador enxerga, até não sei o que enxerga, anula a licitação, faça o que eu fiz. Agora, o mundo da vaga é toda a bênção dele que vem aqui para dar aula de direito ao vereador devia. Entra onde ele tem leu a lei orgânica do regime mediter, para discutir. Agora, vem aqui, querendo dizer que é o bom si, querendo dizer que é o transparente do si, sem saber o que está falando, pelo amor de Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.